Existem vários casos envolvendo aparições de objetos voadores não identificados mundo afora. Enquanto alguns desses casos são facilmente explicados, outros permanecem sem explicação até os dias de hoje. E pessoalmente tem um tipo de aparição, um tipo de caso, que me chama a atenção. São aqueles que envolvem aparições de objetos voadores não identificados perto de usinas nucleares ou de sinos de mísseis nucleares. Por que me intriga? Porque esses casos, alguns deles datam da década de 60 ou de 30 anos atrás, por aí por diante. E são épocas que a gente não tinha, pelo menos até o nosso conhecimento, drones modernos que teriam recursos a ponto de fazer coisas que são relatadas nesses casos. Por exemplo, teve um caso na década de 60 em que um OVNI chegou perto de sinos de mísseis nucleares e desligou todos os mísseis. Ou tem outros casos que um OVNI chegou perto de uma usina e encerrou todas as atividades daquele local, encerrando todos os equipamentos, desligando eles. E isso me intriga porque todos esses casos foram documentados. Está tudo documentado, tem registro oficial desses casos. E até hoje não tem explicação. Então é um tipo de caso que me intriga bastante. Acho que de todos os casos são os que mais me intrigam. Tem esse de Varginha agora, mas ainda estou numa incógnita. Não sei o que pensar dele até que apareça alguma evidência. Mas esses casos envolvendo os divas nucleares me chamam muito a atenção. E eu estava procurando notícia para comentar aqui com vocês e encontrei uma matéria bem interessante aqui. Envolvendo um jornalista canadense chamado, cadê o nome dele aqui? Daniel Otis. Ele apresentou mais de 200 pedidos de acesso à informação a agências governamentais do Canadá em busca de registros de fenômenos aéreos não identificados, observados no espaço aéreo daquele país. Esse pedido que ele fez foi algo semelhante aos pedidos que o pessoal faz lá para o FOIA. Aquela lei de acesso à informação dos Estados Unidos que te fornece documentos do governo, dos militares e coisa e tal. Então ele fez 200 pedidos e ele conseguiu fazer uma cobertura de 70 anos de documentos oficiais que envolvem aparições de OVNIs e documentos esses que têm opiniões de pilotos, soldados e policiais caradenses. Então ele levantou um material bem interessante, só que nesse caso todo, nessa investigação toda que ele está fazendo, surgiu um entrave aqui que eu achei bem curioso. Um dos pedidos foi negado pela Ontario Power Generation, OPG, que se recusou a divulgar registros relacionados a OVNIs em usinas nucleares de Ontario. Aí o cara, o jornalista tentou um recurso. Após um recurso, a OPG alegou razões constitucionais e regulamentares para não fornecer nenhum registro editado. Só que a interpretação dessa lei é um tanto questionável. Se a gente vê aqui a situação envolvendo a empresa New Brunwick Power, também de recursos nucleares, que forneceu os registros semelhantes que foram solicitados. Então por que por uma empresa é possível pegar esses documentos e a outra não? No mínimo estão tentando esconder alguma coisa, vocês não acham? A jornalista agora está buscando apoio jurídico na Canadian Constitution Foundation, a CCF, para contestar a decisão, argumentando que o público tem o direito de saber como o governo lida com o assunto de objetos voadores não identificados, especialmente em relação à segurança nacional e à energia nuclear. Isso faz parte de um esforço maior para aumentar a transparência no campo da pesquisa envolvendo ufologia, que ganhou mais atenção nos últimos anos, incluindo a proposta de uma lei de divulgação de OVNIs dos Estados Unidos, que está aí tramitando lá no Congresso americano, que eu tenho falado direto aqui com vocês. O caso nuclear que eu abri o vídeo, o caso envolvendo OVNIs e usina nuclear, é o seguinte. Em março de 1967, várias testemunhas, incluindo oficiais da Força Aérea dos Estados Unidos, afirmaram ter visto OVNIs pairando sobre a base e desativando momentaneamente os mísseis nucleares Minutemen, que estavam armazenados no local. Os oficiais relataram ter perdido o controle dos sistemas de lançamento dos mísseis enquanto os OVNIs estavam presentes. Esses eventos foram documentados em relatórios oficiais. O incidente de Maunstrom é apenas um dos muitos casos semelhantes que ocorreram em instalações nucleares em diferentes partes do mundo. Esses relatos alimentaram as especulações sobre o interesse dos OVNIs na tecnologia nuclear e sua capacidade de interferir em sistemas de armas nucleares. Esses eventos são frequentemente mencionados em discussões sobre a relação entre os OVNIs e instalações nucleares, mas ainda não há uma explicação definitiva para o que ocorreu nesse incidente. E aí as pesquisas e o debate sobre o que aconteceu em 1967 dura até hoje. Então esse tipo de caso me intriga bastante porque ele é documentado e não tem uma resolução clara. O que foi que aconteceu que desligou todos os mísseis nucleares Minutemen em 1967? O que é que essa usina nuclear canadense está escondendo? O que foi que aconteceu? Porque ele só pediu esse documento para essa usina porque recebeu uma denúncia anônima de que um OVNIs estava pairando perto da usina e aconteceu algum evento. Então ele pediu os documentos para tentar descobrir o que aconteceu perto da usina, mas foi negado. E agora ele está tentando apoio para conseguir ter em suas mãos esses documentos. Então é uma coisa que eu sempre falo aqui, gente. Eu não sei se são alienígenas, eu acho difícil que seja, mas que há algo muito estranho que não é do conhecimento das pessoas acontecendo nos céus de alguns países, inclusive do Brasil. Isso é. Isso é fato. Eu não duvido que há alguma coisa estranha acontecendo que não tem uma explicação fácil. Agora, por que eles se escondem é o que deixa mais intrigado. Por que eles não querem que a gente saiba? É antiético? É uso indevido de verba pública? Pesquisas que não se justificam? O que é que está acontecendo? Fica aí a pergunta. Eu, como você sabe, vou continuar aqui na minha pesquisa, na minha luta para saber a verdade e para não perder nenhum vídeo aqui no canal, já sabe, é só clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever. Também deixa aí uma curtida, um comentário, porque ajuda pra caramba na relevância desse vídeo aqui nessa plataforma. E aí, qual é o caso que mais chama a sua atenção envolvendo OVNIs? O meu caso, pra mim, é esse daqui envolvendo energia nuclear, até porque é tudo documentado. Mas escreva aí qual é o caso envolvendo OVNIs, a aparição de OVNIs, que mais é cabuloso pra você, que mais te chama a atenção. Roswell? O caso de Varginha? Qual é o caso que mais deixa você intrigado? Escreva aí, vamos debater sobre esse assunto tão interessante. Beleza, pessoal? E antes de terminar o vídeo, uma notícia aqui de última hora. Eu estava já fechando a edição desse vídeo e surgiu aqui uma notícia por meio do perfil do Twitter do Rony Vernet, um grande pesquisador aí desse tipo de assunto. A reunião na sala-cofre entre políticos e o Inspetor-Geral de Inteligência sobre as informações dos programas de recuperação de OVNIs e corpos de inteligências não-humanas, denunciados por David Grunsch, será realizada no dia 12 de janeiro de 2024. Então é isso, gente. Dia 12 de janeiro de 2024 vai ter a reunião aí entre políticos e o Inspetor-Geral de Inteligência sobre as informações aí de programas de engenharia reversa, tudo isso que o David Grunsch denunciou. Então fiquem ligados no canal, porque assim que tiver as informações, né, se vazar alguma informação, porque enfim está sendo feito numa sala-cofre, né, mas tudo que for divulgado eu vou trazer pra vocês. Então se inscrevam aí no canal. Agora eu deixo a pergunta pra vocês. Se não tem nada demais, se não é nada a se preocupar, por que reunião em uma sala-cofre? A sala-cofre é essa aí que tá na foto. Aí é onde vai ser feita a reunião, essa sala super caustrofóbica. Estranho, né? Mas enfim, fim da atualização. E se quiser apoiar meu trabalho aqui de outra forma, você pode comprar as roupas da Insider, que é a patrocinadora do canal. Quer roupa com tecnologia anti-odor, anti-suar, controle de temperatura corporal, nesse calor bebê, calhar? É só comprar Insider que tem aí tecnologia herdada da NASA. E para comprar roupas da Insider com 12% de desconto, é só usar o cupom SUARESA12 no link que eu deixei aqui embaixo na descrição. Você clica lá, usa o cupom SUARESA e tem um desconto. E para comprar roupas da Insider é mais barato do que você fosse comprar normalmente. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço pra vocês. E hasta.